E em Itaporão, o avião agrícola caiu nessa manhã em uma fazenda. O piloto, identificado apenas como Kennedy, fazia pulverização em uma plantação de arroz quando ocorreu a pane na aeronave. A aeronave bateu em árvores e caiu próximo a um córrego que fica perto do rio São Domingos. Viaturas do corpo de bombeiros de Dourados conseguiram chegar ao local do acidente com a ajuda de tratores. A região é de difícil acesso. O piloto sofreu um corte na perna, mas passa bem.